Eu achei interessante trazer esse tema também, porque eu acredito que, por mais que a gente esteja aí um governo federal, né, que ele já vai ter aí os seus posicionamentos em relação ao setor florestal, ambiental, a política de meio ambiente, talvez você esteja pensando que para fazer determinado trabalho, para fazer determinado projeto de licenciamento, isso não vai estar vinculado ao âmbito federal, vai estar vinculado muito mais ao âmbito estadual ou municipal, mas, na verdade, eu acredito que essa mudança de governo para um governo federal, isso vai impactar diretamente também nas políticas estaduais e municipais, eu acredito que quando a gente tem, como que de cima para baixo, né, um governo que ele tem determinados posicionamentos, isso influencia, isso gera como que uma pressão sobre os âmbitos também estadual, consequentemente, sobre os âmbitos municipais. E aí, uma vez que você saiba quais são essas oportunidades, é importante porque você vai conseguir se adiantar, você vai conseguir atar um passo à frente para você enxergar melhor quais são as oportunidades, quais são os possíveis clientes, uma vez que você já consegue, pelo menos, vislumbrar melhor o caminho que está na sua frente, você consegue enxergar, né, quais são os futuros canais de emprego, fontes de faturamento que você possa ter, se antes você estava focado para um determinado segmento, talvez com a mudança de um governo, você tenha que focar mais em um outro governo, em um outro segmento, se você antes trabalhava com um determinado tipo de licenciamento, agora com outro governo, com outro posicionamento, talvez você tenha que focar mais em outro tipo de licenciamento, e assim também é com os clientes, com os parceiros, né, você vai, como que fortalecer novos laços para você não ficar estagnado, para você não perder oportunidades, porque afinal de contas o nosso trabalho traz o nosso sustento, traz a nossa receita, a gente realiza os nossos sonhos, paga nossas contas, sustenta a nossa família, e a gente não quer ficar sem oportunidades de agora em diante, tá? Então você consegue se adiantar sobre as oportunidades, e também você consegue mitigar e talvez até precaver possíveis riscos, né, quando você se adianta sobre as oportunidades que estão aí por vir, né, e também os riscos, você consegue, uma vez que você visualiza quais são esses possíveis riscos, você já consegue verificar, né, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, se é hora que eu tenho que fazer algum curso, alguma formação, será que eu tenho que ter alguma habilidade especial, será que eu tenho que focar para eu não correr risco de ficar de fora do mercado, de perder uma oportunidade de emprego, o que eu tenho que fazer, né, isso vai te ajudar muito também, não só vislumbrar as oportunidades, mas também a mitigar possíveis riscos, tá?